E aí galera, beleza? Aqui é o seu Feik, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo aqui de Minecraft E é o seguinte galera, o vídeo de hoje é um pouco diferente porque eu tô num mundo muito diferente, velho Eu não sei se deu pra perceber, provavelmente não, porque eu tentei esconder até agora Mas eu vou mostrar agora pra vocês, ó, 3, 2, 1 e... Mano, eu tô num mundo onde só tem ilha, tá ligado? Como vocês podem ver, ó, vou até chegar aqui mais próximo da borda Mano, olha isso, tudo aqui é em ilha, tá ligado? Tá carregando aqui algumas ilhas ainda, deixa eu aumentar aqui, ó, pra ver se eu consigo enxergar mais ilhas Olha isso, mano, tipo, são várias ilhas gigantescas, tem ilha de todos os biomas, ó Tem caverna no meio das ilhas, tem minérios, é basicamente um mapa de Minecraft normal, mas com ilhas, tá ligado? Olha ali, já tem uma ilha ali de vila, mano Mano, que doideira, galera Então já deixa o likezão aí embaixo pra apoiar esse tipo de vídeo aqui no canal Vou tentar trazer uns vídeos assim mais de survival, mais jogando outros modos de jogo do Minecraft Então deixa o like aí e se inscreve já no canal, beleza? Deixa eu tirar aqui o auto-jump, velho, porque eu não aguento ficar pulando sem querer E basicamente é isso, mano, a gente vai tentar aqui... Ai! Sobreviver nesse mundo de Minecraft Ahn... Vamos ver até onde a gente consegue chegar, né, velho? Será que dá pra zerar o Minecraft? Eu não sei, a gente vai testar Deixa eu ali pegar já uma árvore E vamos que vamos, mano, começar nossa aventura Eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer, na real, é ir ali naquela vila, velho Porque eu fiquei curioso pra ver como que é uma ilha de vila Ó, eu diminuí aqui de novo a renderização e já sumiu a vila Mas beleza, a gente vai ali já já Deixa eu só pegar um pouco de madeira antes Quase que eu caí, quase que eu caí Nossa, velho, tem que ficar cuidando Pra ver se tu não vai cair no void, né, velho? Pior Nossa, isso vai ser bem estranho, mano É basicamente um Minecraft normal Só que, tipo, uma versão Skywars, tá ligado? Uma versão de ilhas Não sei, não sei Eu achei bem diferente Mas eu achei bem da hora, velho Eu não sei se vocês já tinham visto isso Eu nunca vi muita gente fazendo vídeo sobre esse bagulho Que, tipo, não é um mod, não é nada É um jeito de você gerar o seu mundo no Minecraft, tá ligado? E eu, sinceramente, nunca tinha visto youtubers aqui do Brasil fazer esse tipo de vídeo, mano Não sei porque a galera nunca mostrou isso Mas eu tô aqui pra isso Tô aqui pra mostrar Mano, eu tô... Eu tenho bastante coisa aqui que eu peguei daquele baúzinho Mas eu vou ter problema com comida, velho Eu vou ter problema com comida E... Peraí, deixa eu subir aqui Porque eu acho que eu tinha visto um porco maluco A gente já pega o porco E já desce ali naquela mina abandonada, né? Aqui! Salve, porquinho! Desculpa, porco! Desculpa, porco! Vou ser obrigado! Nossa, foi só uma! Esse porco tá desnutrido, hein, mano? Esse porco tá desnutrido! Ó! Não é possível Esse porco não tomou café da manhã direito, velho Como é que ele morre com uma porradinha de um... De um machado de madeira? Mas beleza, vamos pegar aqui mais uma árvore Antes da gente descer lá E agora a gente já tá pronto, velho Como que eu vou descer, velho? Como? Eu não sei É... Ai, meu Deus do céu, velho É muita queda que tem aleatória no mapa, velho É muito buraco Beleza? Deixa eu só matar mais esse porquinho Só pra ter certeza que eu não vou passar fome Tá? Eu queria achar alguma caverna Só pra mostrar pra vocês Que realmente tem tudo que tem no Minecraft normal, tá ligado? Caverna Tem mina abandonada Tem vila, como vocês também já viram Então, tipo... É basicamente um Minecraft normal Mas não tô normal Cara, eu acho que eu não vou descer ali Porque não tem como eu subir depois Eu vou pra vila, velho Eu vou pra aquela vila Porque eu acho que aí vai ser melhor pra mim E galera, eu tinha comentado aí Nos últimos vídeos do canal Que eu queria fazer umas seriezinhas assim Mais survival Mais jogando o Minecraft raiz mesmo E eu vi que bastante gente apoiou, velho Então eu espero que tenha Bastante... Bastante gente apoiando esse vídeo aqui Ó, eu tô escutando mob Quer ver que tem uma caverna aqui embaixo? Ah lá, mano Eu tô falando Ai, uma caverna, bicho Ó lá O esqueletão já tentando me dar uma flechada Não vai me dar flechada não, esqueleto Tá, beleza Deixa eu matar aqui, ó Essa daqui não morreu direto Mas acho que eu também não acertei o critical Beleza Eu quero achar aquela vila, mano Era pra cá, não era não? Ah, tem uns esqueletos aqui também Que não morrem Ai Que eles estão debaixo da ilha Ai Pera aí, esqueleto Meu Deus, o esqueleto continua cheio da vida Olha, peguei um arco Tá, calma Mano, é muito confuso jogar aqui, velho Eu não sei o que fazer primeiro Acho que eu vou descer aqui logo Tá, eu espero que eu não morra, velho Por favor Calma, eu queria ir de um jeito... Nossa, tem um creeper também, velho Será que o creeper não quer ativar, não? Porque se o creeper ativar Geral morre Creeper Creeper Ativa o creeper Boa Nossa, matou geral Boa demais Agora o esqueleto aqui vai matar aranha Boa Vai, esqueleto Matar aranha pra mim Nossa senhora Tá dando certo Ai, ele me acertou Foi uma aranha É nóis Ai, ai Ai, tô tomando flechada da onde? Eu não fiz nem uma crafting table ainda Pera aí, galera Pera aí Que tá muito maluco isso daqui Deixa eu pegar umas pedras Ai, tô pegando com machado Sou fake burro Agora, velho Eu precisaria fazer essas comidas aqui que eu tenho, né? Mano, eu acho que não dá pra zerar uma Minecraft assim, velho Mas não sei, não sei Vamos ver Qualquer coisa Depois eu dou barra game mod e a gente testa, tá ligado? Tudo pelo terra Você tá de zoeira que tem um esqueleto aqui também Ui, ui, ui Não, 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 não Você não vem Mano Eu tô, eu tô sem vida Eu estou sem vida Tá vendo porque eu tenho que fazer comida, velho? Porque aqui é muito frágil a vida Tá, eu acho que eu vou, eu vou ruxar aqui mesmo, velho Esqueletinho Esqueletinho Tá um Creeper Deixa o Creeper explodir, nice Outro Creeper Quanto Creeper? Ai, ai, ai Não, 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 não Coi, 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 coi Ai, 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 ai Mano, eu achei que ia ser mais fácil esse modo de jogo, velho Deixa eu, eu só vou pegar essas carnes e eu vou sair aqui da caverna, velho Não vale a pena ficar em caverna, galera Acho que eu só vou pegar esses ferros, mano Que, né, só pra não perder a chance aqui Já que eu tô do ladinho do ferro Calma Ai, meu Deus Que medo de morrer, velho Cara, não é possível que dê pra zerar o Minecraft assim, velho Não é possi... Eu soltei o shift Eu soltei o shift, não Eu perdi tudo Ah, velho É sério isso, galera É sério isso, galera Não é possível, mano Não é possível Nossa Eu vou fazer o seguinte Eu vou sair correndo Ai, pera aí, galera Pera aí, galera Pera aí, galera Meu Deus, tem muito bicho aqui Corre 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 Vou tentar só na corrida Ai, ai, ai Ai, será que eu consigo me jogar ali naquela água? Não consigo, não consigo Tá muito... Tá muito ruim Ei, ei Falou Ai, tem mais Que que é isso? Eles tão vindo pra mim Ei, ei, ei Joguei, joguei Ai, meu Deus Briga de esqueleto ali atrás Tá tendo briga de esqueleto Ó, briga de esqueleto Briga de esqueleto Tum, ticadum, dum, dum, ticadum, dum, dum Ticadum, dum, dum Vai, 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 galera Treta, treta, treta Boa, derrubou o amigo Quer dizer, o inimigo, né E eu matei Ah, meu Deus Agora é a aranha Sai, aranha Aranha Você também cai Você também podia cair, né, aranha Você também podia cair, né, aranha Cai, aranha Na moral, aranha Boa, boa Ai, meu Deus do céu Tô de boa Tô de boa, tô de boa Mano Eu queria muito ver aquela vila, cara Tá, eu caí de novo Eu caí É óbvio que eu caí de novo, né É óbvio que eu caí de novo, né, mano Não é possível, cara Como que eu vou fazer pra chegar lá naquela ilha? Calma, acho que eu já sei Acho que eu já sei Beleza Beleza Corre de todos e tudo Corre Desvia Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Será que eu consigo me jogar agora? Não, não consigo Já sei o que eu vou fazer, mano Eu só preciso Meu Deus, tem muito bicho Ah Ah Eu só queria Eu só queria não ter tanto bicho em volta de mim pra pegar aquela árvore, velho Agora a gente corre muito Beleza, 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 beleza E pega madeira Pega madeira, pega madeira, pega madeira Ok, ok, ok Ai, cadê minha madeira? A madeira caiu Ai, meu Deus Sai Ai Isso Cai Valeu Beleza, 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 beleza Boa, mano Pegamos a madeira Beleza, beleza, beleza Hum Eu queria pular sem tomar dano de queda, mas não vai dar aqui Vou precisar de mais bloco Ah, aqui é outra madeira que eu tinha perdido, velho Eu sabia que eu tinha perdido uma madeira Eu acho que agora dá boa Nice, galera Nice, mano Será que dá pra chegar ali, mano? Ai, meu Deus Tomara que essa vila não seja impossível de chegar igual a mina abandonada, velho Que aquela mina abandonada, a gente até conseguiria chegar Mas, mano, ia ser muito complicado, velho Ah lá Ah lá Ah lá a vila Ai, meu Deus Tô chegando Tô chegando, galera Será que ela é conectada? Hum, não é, velho Cara, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pra lá, mano? Galera, eu acho que eu vou ter que dar Eu acho que eu vou ter que usar game mod Não tem como, velho Não tem como Não tem como Se vocês quiserem, velho Eu posso realmente fazer uma série Alguma coisa aqui Tentando zerar esse Minecraft, tá ligado? Tentando zerar o Minecraft de ilha Porque, velho Parece ser muito divertido E a gente vai ver aqui se dá pra zerar Já, já Calma aí Só deixa eu dar uma olhada aqui Mano, olha isso Nem chão a vila tem, velho Que? Que? Olha isso É a vila sem chão Mano, olha isso A porta What? A porta tá cortada pela metade, galera Mano, que vila é essa, doido? Ó, tem até baú aqui Calma aí Deixa eu colocar no game mod criative Beleza Olha isso, mano Que da hora, velho É, só não tem, tipo Não tem os villagers também Não tem nada, né, nessa vila Mas, mano Muito, muito, muito da hora Agora eu quero ver o seguinte Eu quero ver duas coisas Eu quero descobrir como que é O Nether E depois eu quero descobrir como que é o The End, né, mano Isso daqui tá certo? Eu acho que tá Beleza, acertei Boa demais Vamos pro Nether Ai, meu Deus Será que é tudo ilha? Não Ah, mano Eu jurava que ia ser tudo ilha, galera Infelizmente O Nether é normalzinho, normalzinho Tá E agora eu quero ver Como que é o The End, tá ligado? Primeiro de tudo Eu não vou nem fazer o portal Eu quero ver se tem como achar o portal, né, mano Porque se não tiver como zerar o Minecraft Nem vale a pena Eu fazer série, tá ligado? Que aí não vai ter como acabar, tá ligado? A série Ó Tá apontando, hein Tá apontando Tá apontando pra cá Vamos ver Beleza, continua apontando pra cá Não é possível, mano Será que tem como zerar o Minecraft, galera? Mano, Minecraft de ilha, véi Ah, beleza Olha isso Tem umas ilhas muito grandes, velho Com muita coisa pra explorar Pena que eu nasci numa ilha Olha Tem vila Mano, que da hora, velho Mano Sério Que bonito, véi Que bagulho da hora Nossa Tô com muita vontade de fazer uma seriezinha Alguma coisa aqui Ou pelo menos tentar zerar só, tá ligado? Eu posso tentar fazer em um vídeo Eu tentando zerar aqui o Minecraft Ah De ilha, né, véi Tá, beleza Vamos Mano Tá muito longe, cara Que isso Essa Stronghold tá muito, muito, muito longe Eu já tô andando aqui faz muito tempo Tá Mina abandonada Nossa, aqui tem um espação sem nada Ahn Beleza Vamos continuando Vamos continuando Uma hora a gente acha Achamos Achamos A Stronghold Mano Olha isso Que bugado, velho Muito, muito bugado Que que é isso Tá Agora a gente precisa chegar aqui Boa E vamos ligar, né Vamos ligar pra ver Como que é O The End Do mundo De ilhas, galera Eu acho que vai ser uma ilha, né Porque na verdade O The End Já é uma ilha Normalmente Ele já é uma ilha gigante É basicamente a mesma coisa, galera Então É isso aí Dá pra zerar Tem como achar Não Não é só no Game Mod Que dá pra chegar aqui E basicamente é isso Esse foi o Minecraft de ilha Eu não fiz muita coisa Porque eu fiquei bem perdido, velho Porque, né É muito, muito diferente Mas enfim Se vocês gostarem e quiserem Eu posso trazer uma seriezinha Comenta aí Deixa o like Fala aí o que vocês acharam Desse modo de mapa aqui Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo E Falou